Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo Mônica Suruagi, que é executiva de relacionamento e Ottoni Veríssimo, diretor executivo da Fundação Cordial. Eles hoje nos falam sobre a segunda edição do Setembro Vermelho, uma ação que tem como objetivo ressaltar a importância dos cuidados com o coração, que é uma realização do Hospital do Coração por meio da Fundação Cordial, que é o braço social do hospital. Bem, eu agradeço antecipadamente a ambos por estarem aqui para falar de um assunto do interesse de todos, em qualquer etapa da vida, que são os cuidados com o coração. E eu iniciei a nossa entrevista com a Mônica para ela fazer um balanço do que foi esse mês de setembro, que é o Setembro Vermelho, que joga todas as atenções da sociedade e da comunidade acadêmica científica sobre os cuidados com o coração. Uma programação extensa, que culmina agora no domingo com uma caminhada na Orla de Maceió, na Orla Marítima. Exatamente, Gorda. É um prazer imenso estar aqui novamente com você e com seus acompanhantes, seguidores também aqui na TV. O seguinte, o Hospital do Coração tem uma preocupação muito grande com o bem-estar das pessoas, criando hábitos saudáveis. E esse é o segundo ano consecutivo que nós realizamos o Setembro Vermelho, que está à frente duas profissionais de excelência, que é a Noa Verde e a Cláudia Patrícia, que são as pessoas responsáveis na área do marketing, que estão dando toda uma energia e espalhando na cidade, através das escolas, através de momentos de lazer, de entretenimento, em shoppings, na rua. Então, criando, levando realmente para a sociedade de uma forma ampla e restrita, é a provocação para que todos nós, independente da idade, tenhamos uma vida saudável. Afinal de contas, nós estamos falando do coração, que infelizmente é o órgão, né? Enfim, que quando ele para, né? Tira-nos desse mundo e que faz com que seja o maior índice de mortalidade, é o infarto. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 43% dos óbitos, só no Brasil, são cerca de 350 mil mortes por ano. Isso exige uma preocupação maior, não só da comunidade científica, mas do poder público através das ações diárias e como também da sociedade para o engajamento, no sentido de diminuir essas incidências. Sem dúvida nenhuma. E levando em consideração também a questão monetária. A prevenção, ela é muito mais barata do que o tratamento, né? E nós que somos privilegiados numa cidade que tem uma orla de uma beleza, na minha opinião pessoal, a mais bonita que nós temos no planeta. Então, podermos desfrutar desta orla e ainda também levar essa vida saudável, porque só em olhar o mar da Pajussara, da Ponta Verde, Jatiuca, enfim, todas as demais áreas aqui da nossa cidade, você já fica bem, né? E podendo ainda transitar, né? Por ela, realmente, a sua saúde e a sociedade como um todo agradece. O Tony Veríssimo, eu agradeço antecipadamente, reitero a sua presença aqui no programa e nos fale um pouco sobre a Fundação Cordial, da qual você é diretora executiva. Como a Fundação Cordial surgiu dentro desse contexto que a Mônica já falou e como tem viabilizado essas ações com a sociedade? Bem, é uma honra e um prazer para nós, do Hospital do Coração, da Fundação Cordial, agora estamos aqui no dia de hoje, podendo falar de um assunto tão interessante que é falar de filantropia, falar de doação, falar de amor. E eu acho que esse é o objetivo da Fundação Cordial, da Cordial. É uma instituição que ela tem por função, e ela foi criada em 2007, por médicos, cardiologistas do Hospital do Coração, não só médicos, cardiologistas, mas outros funcionários e colaboradores que queriam se engajar nesse movimento solidário, nesse movimento de, através do pouco que cada um pode desenvolver, levar a sociedade alagoana, principalmente aos desfavorecidos, aos que estão em situação de vulnerabilidade social, que tem pouco ou difícil acesso a serviços de saúde, levar saúde, levar bem-estar, levar qualidade de vida, levar segurança em saúde para a população e para a comunidade alagoana. Então ela surgiu lá atrás, em 2007. Como eu falei, através desses profissionais da saúde, médicos, cardiologistas, dentre eles, doutor Ricardo César, doutor Roberto Lúcio, doutor João Firman, e o nosso Emerson Casado, também, que todos conhecem, que hoje está aí numa batalha, numa luta épica, com relação à questão da ela, da esclerose lateral amniotrófica. Então, esses foram pessoas que encabeçaram essa visão solidária do Hospital do Coração. Estamos aí, hoje, há 11 anos, trabalhando a sociedade, trabalhando prevenção, trabalhando diagnóstico, trabalhando e buscando cuidar da comunidade alagoana. Isso é um trabalho louvável, não é? Mônica, voltando agora à programação, a segunda edição do Setembro Vermelho, e como a sociedade tem respondido a essa provocação benéfica da Fundação e do Hospital do Coração? De uma forma muito intensa. Confesso que o ano passado, que foi o primeiro, para nós foi, assim, um marco interessantíssimo, e eu sempre comentava com as colegas lá do hospital, falava assim, olha, a responsabilidade do segundo é muito grande, porque foi um sucesso absoluto. Os movimentos, a participação dos colaboradores do hospital, também, é o engajamento de todos e a sociedade, de uma forma geral. Para vocês terem ideia, no próximo domingo, como já foi aqui dito, a caminhada que vai acontecer na Orla, as inscrições já se esgotaram, muito antes do previsto. A que acontece neste domingo. Exatamente. Então, as inscrições já estão esgotadas, nós estamos com uma lista de espera muito grande, e esperamos realmente poder atender no próximo ano esse número, mas convidamos as pessoas a estarem lá, mesmo sem o kit, mas que prestigiem, que façam, porque isso é muito melhor para a pessoa do que, propriamente, para o movimento, mas é importante. E é um chamamento para essa questão tão importante, que já se coloca como uma questão de saúde pública. As doenças que derivam do coração, notadamente o infarto. E, às vezes, ela é muito silenciosa. Exatamente. Eu, recentemente, tive um amigo, que ele estava nadando e sofreu um infarto, e, graças a Deus, ele hoje está aí com uma nova vida, absolutamente saudável hoje, mas é importante que as pessoas... E isso não importa na idade. Não é uma idade... São pessoas que têm uma idade abaixo de 50 anos. Quer dizer, ela não tem distinção de idade, não. É importante que estejamos aptos. Mônica, dentro da programação, e você nos trouxe aqui essa publicação, Receitas do Coração, que eu passo a você. Como se chegou a essa publicação, a necessidade de colocar para a população alternativas da gastronomia, que nós temos um leque imenso, para viabilizar essas receitas que estão ultra saudáveis? Olha, uma das formas da gente se cuidar é se alimentando bem, né? Se alimentando certo, né? Então, nós temos aqui a segunda edição dessas receitas, que também faz o maior sucesso. São comidas saudáveis, são comidas fáceis, e queremos agradecer de coração a todos os chefes que têm participado conosco desse projeto de uma forma voluntária, de uma forma bem voluntária. Eles... No shopping? No shopping. No parque shopping. Foi nas quintas e sextas-feiras, eles lá ensinando a sociedade a realizar. E ficamos muito felizes, né? Porque até agora, nós temos encontrado um grupo de pessoas que vão a todos. e já estavam comentando ontem a dificuldade de quando outubro chegar e não ter esses pontos de encontro. O que cria o hábito saudável, né? Isso. De discutir outras situações que estão fora do cotidiano das pessoas, né? É uma motivação. E o despertar de comidas que poderiam não ser tão utilizadas, né? Vegetais e tudo mais no dia a dia. Exatamente, exatamente. De um cardápio simples que na maioria das vezes as pessoas têm em casa disponível, mas não há a consciência nem o conhecimento sobre a utilização. E são pratos apetitosos, né? Pelas fotos. Não quer dizer... Isso não significa que você vai ter uma alimentação não muito atrativa e saborosa, né? Pelo contrário. Elas são... As fotos, elas... Lasanha de berinjela gratinada. Imagina a delícia que é esse prato, né? Para quem gosta... Com certeza. Esses ingredientes. Com certeza. Nós tivemos um prato que me surpreendeu muito que foi feito um espaguete, né? Só que o espaguete era de cenoura, né? Muito bom. Como um brownie também de abacate. São surpresas da gastronomia. Sedutoras de receitas. Exatamente. E saborosas. Bastante saborosas. Pois bem. Qual o balanço que se faz hoje dessa programação que já foi reelaborada? Porque eu pesquisei e vi que no ano anterior, no primeiro ano, houve alguma diferença. Mas o que dizer? Setembro vermelho também chama a atenção do poder público, do empresariado, sobre iluminar seus empreendimentos físicos com a cor vermelha. E não se percebe tanto essa participação como a gente vê, por exemplo, no outubro rosa. Como vê... Enfim. Como conscientizar o setor para participar ativamente? Nós temos tido bastante êxito com alguns monumentos, algumas edificações com o vermelho. O que passou a acontecer em setembro é que houve uma diversificação de eventos que levam as cores como a sua meta também. O outubro rosa é bastante consolidado, novembro azul também bastante consolidado. Mas o setembro passou a ter três cores. A gente percebeu o evento do suicídio, o amarelo, o verde de transplantes e o vermelho do coração. Aí dispersa um pouco. Aí dispersou um pouco. Mas, olha, queremos agradecer oportunidades como essa, ao Sebrae, que é o nosso parceiro, o parceiro pelo segundo ano consecutivo, a agradecer ao Nabuco Lopes, o laboratório Nabuco Lopes, que tem sido um excelente parceiro. Nós agradecemos a Camicado, porque é importante que nós falemos dos nossos parceiros por conta... Porque... Da sobrevivência da campanha, né? A campanha é bem sucedida por conta dessa participação. A Diagnose, nós temos a Brasel, o Camicado Reativo e Solara. Olha, a Bruna, que é uma nutricionista também, participando disso. Biolife, são empresas... Restaurante Anamá. É, restaurante Anamá. A Casa Jardim, erva doce, doce erva. São empresários, instituições que acreditam no projeto e sabem hoje que já tem resultado. Hoje nós já temos... Acreditaram no ano passado e viram o quanto foi saudável e neste ano voltam a participar conosco, pois já tem, inclusive, respostas da sociedade nesse... A sociedade hoje já nos cobra essa ação. Pois não, Antônio. É uma questão cultural, Moreto, como bem colocou a Mônica. Nós estamos na segunda edição do Setembro Vermelho em Alagoas e nós já conseguimos uma expansão, uma penetração dentro da sociedade, uma penetração junto à comunidade alagoana bem expressiva. Nós temos aí os hotéis, hoje com as suas fachadas vermelhas, o túnel que você passa, aquele que dá acesso à Fernandes Lima. Justamente, nós temos a Associação Comercial, nós temos vários monumentos da cidade que já estão pintados de vermelho. Aquele tótem na praia... O tótem na Pajussá. Na Pajussá. Na Pajussá, na Pajussá. Eu amo Maceió. Então, temos vários símbolos hoje de Maceió, de Alagoas, pintados nas cores vermelhas. Identificados com essa campanha. Identificados com essa campanha. E é uma questão cultural. Porque quando a gente fala de coração, imediatamente, a prevenção e o diagnóstico das doenças do coração, elas influenciam expressivamente sobre o seu modo, sobre a sua qualidade de vida. Então, são hábitos alimentares, hábitos de exercício físico, hábitos sociais, psicológicos, emocionais. E todo esse conjunto, toda essa análise holística, digamos assim, influenciam diretamente sobre a saúde cardiovascular. Que vão garantir ou não a saúde. Justamente. Então, como você bem pontuou, as empresas estão observando isso. Influencia diretamente sobre a produtividade, influencia diretamente sobre a qualidade de vida do seu colaborador, influencia diretamente sobre o meio organizacional da emprenha, o desempenho. De equipes, de colaboradores e da empresa por tabela. Justamente. E esse objetivo tem sido alcançado. Estamos na segunda edição, temos muito por caminhar, né, Mônica? Muito por fazer, acho que interiorizar o Setembro Vermelho, conseguir chegar ao interior do Estado, abranger mais empresas e mais instituições na capital. Mas está sendo bastante satisfatório e elucidativo para a comunidade de uma forma geral a campanha de setembro vermelho também. Sem falar que qualquer ação de saúde é gratificante ser realizada. E com apoio voluntário fica melhor ainda sobre essa questão que a gente vai tratar no início do próximo bloco. Frente a Frente a Frente volta em menos de um minuto. Até já. A AIDS não tem cura, mas tem tratamento. Fazer o diagnóstico precoce do HIV AIDS e aderir ao tratamento possibilita que a pessoa não desenvolva a doença e mantenha a sua qualidade de vida. Cuide bem de você e de todos os que você ama. Faça o teste HIV AIDS. É rápido, gratuito e sigiloso. Dengue, zinca e cugui. Falamos ao vivo do mundo consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui? Ó, vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque o cara do mundo consciente. Vai ajudar o mundo a mudar! E você? O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace. Somos por todos. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe Mônica Suruagi, executiva de relacionamento, e Ottoni Veríssimo, diretor executivo da Fundação Cordial, que é o braço social do Hospital do Coração, aqui de Alagoas. Nós falamos sobre a segunda edição do Setembro Vermelho, uma ação do Hospital do Coração, por meio da Fundação Cordial, e a importância que tem essa campanha, que é para alertar a população sobre os cuidados que se deve ter com o nosso coração. Portanto, eu pergunto ao Ottoni Veríssimo, entre todas as realizações da Fundação Cordial, o que se destaca na atualidade? No que diz respeito à ação também voluntária de participação nos projetos da Fundação? A Fundação Cordial, como nós falamos no bloco anterior, ela é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que ela tem por objetivo justamente ações solidárias, ações de prevenção, ações científicas, ações educacionais. Mas promover seminários também? Promover seminários, eventos, congressos científicos, trabalhos científicos. Então, nós temos diversas ações hoje que trabalhamos, diversos projetos. Se nós formos dividirmos assim, temos o projeto do infarto, do infarto agudo do miocárdio, em que nós atendemos a comunidade, a população alagoana, transmitindo a sensação de segurança através de um serviço que hoje está localizado no Hospital Geral do Estado, no HGE, onde nós atendemos a população que, infelizmente, vem a ter ou sofrer um infarto. Então, nós temos uma equipe extremamente preparada, de técnicos e profissionais especializados, que estão lá, dia a dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, trabalhando e salvando vidas. Então, esse projeto é muito interessante, porque nós temos, recebemos, ano passado, o prêmio de melhor programa de infarto do Brasil. Então, imaginemos que a Lagoas, há bem pouco tempo atrás, antes desse projeto, incidia aí com elevados índices de mortalidade por infarto, devido a uma questão assistencial. de logística. E hoje, com os projetos do infarto agudo do miocárdio, no HGE, e através do apoio da tecnologia, da telemedicina, nós temos espalhado nas UPAs do Estado, nós temos lá eletrocardiógrafos ligados e conectados a uma rede de cardiologia. Então, qualquer indivíduo que chegou com sinais e sintomas de um infarto em uma UPA, ele automaticamente vai para a sala de eletro, efeito eletro nesse paciente e esse vai para um central cardiologista que imediatamente responde, lauda aquele eletro. Pois imaginemos que quem está na UPA às vezes não é um cardiologista, é um clínico geral ou um outro especialista. Então, e a partir do momento que é diagnosticado o infarto, dispara através do aplicativo de celular para toda a rede envolvendo os médicos que estão no plantão na HGE, SAMU, os próprios médicos que estão na UPA, e todos já começam a discutir com o colega médico na UPA e dando o segundo suporte, a segunda opinião médica já auxiliando na condução clínica daquele paciente. O SAMU já é acionado, toda a rede, para ir buscar aquele paciente e levar o mais rápido possível para o HGE para colocá-lo numa máquina, que é uma máquina demodinâmica, onde você vai com um catetezinho lá no coração, na artéria obstruída, e abre aquela artéria para que o fluxo sanguíneo retorne e o coração volte a receber o fluxo sanguíneo e a bater normalmente. E a questão do infarto, como dizem os cardiologistas, tempo é músculo. Então, quanto mais rápido esse atendimento e mais eficaz for, menos lesão e menos a probabilidade de morte. E a intenção é essa, nós vemos casos lá que com 3 dias o indivíduo vai para casa, com 15 dias ele está voltando à vida ativa normal. que se não tivesse assistência, infelizmente, o caminho poderia ser da invalidez até o óbito, as sequelas na forma geral. Esse é um dos projetos, um dos projetos pioneiros no Estado, porque envolve tecnologia, envolve inovação, envolve pioneirismo, parcerias, parceria público-privada, e que recebeu, foi reconhecido ano passado como o melhor programa de infarto do país. Isso se deve a todas essas instituições que trabalham em conjunto. Todos os profissionais que estão na HGE, a Cordial, Secretarias de Saúde, as UPAs, o SAMU, então são profissionais e instituições que estão ali brigando e lutando para salvar a vida do próximo. Isso é, não tem dinheiro que pague isso, isso é gratificante. complementando o Ottoni, corroborando com ele também, esse é um trabalho que é extensivo para todo o Estado, praticamente. Quer dizer, não fica centrado só em Mastro. É restrito a capital. Não, nós temos, isso tem um impacto na economia do Estado, porque essas pessoas têm vida ativa, essas pessoas podem, elas, um bom número dessas pessoas são homens que são provedores de suas famílias, então eles estão, se essa pessoa que é o provedor sair do mercado, a família inteira terá, né, um sofrimento e de rever, inclusive, as suas situações, crianças saírem da escola, né, os jovens saírem de universidades para ocupar aquele espaço. Então, isso tem um impacto também na economia do Estado, isso tem um impacto na vida, social daquelas famílias no município, isso realmente faz a diferença, a telemedicina, né, e complementando também, lembrei agora quando o Antônio falou da questão da premiação, que o Hospital do Coração foi o segundo hospital escolhido para, de melhor condições de trabalho para os colaboradores no Brasil, para vocês terem ideia, instituição de saúde, fazendo um comparativo, né, um hospital que a sociedade conhece muito bem, o terceiro colocado foi o Albert Einstein, e nós ficamos em segundo lugar. Isso é resultado de uma atividade que envolve todos os colaboradores, né, e de acreditar no projeto, de acreditar numa prática que vai ter um alcance muito maior do que a comunidade científica que trabalha naquele ambiente hospitalar, ou seja, como mudar consciências no sentido de se buscar esses resultados? É, o slogan do hospital, né, não é à toa que ele é feito para cuidar, né, quer dizer, e nós levamos muito a sério isso, né, como também na construção do próprio hospital, ele teve o cuidado da ambientação, né, o arquiteto foi muito feliz na construção dos espaços aonde dá um conforto, porque a pessoa já vai ao hospital vai fragilizado, né, se encontra um ambiente pesado, rústico, né, grotesco, ele impacta ainda mais. A senhora se refere às UTIs, não é? Sim, às UTIs humanizadas, exatamente. Eu fico a imaginar um hospital que não tem esse conceito de humanização, não é? O paciente que está vitimado de um infarto e está se recuperando numa UTI convencional onde ele olha para o lado e vê uma pessoa agonizante, não é? Isso é muito diferente de estar num ambiente em que a família tem acesso, não é? Exatamente. Que a família está lá o tempo integral com o paciente. E isso, Goreta, assim, é um projeto que foi desenvolvido por um dileto amigo nosso, Pedro Cabral, fez um trabalho de especialidade nessa área de hospital e saúde e fez um trabalho muito bonito há 10 anos com o hospital do coração. Mas você tocou num ponto crucial. Os trabalhos sociais, os projetos sociais, os projetos voltados para o pobre, para o desassistido, na fundação, causam uma comoção, uma capacidade de mobilizar os colaboradores do hospital impressionante. Um dos projetos que eu falei foi a questão do infarto. O outro projeto que nós temos, associado ao projeto do infarto, nós temos como um projeto extremamente voluntário, todos voluntários, que é o Expresso do Coração. Nós atendemos em parceria com a Pastoral da Pessoa Idosa, em parceria com a Rede Alagoana de Defesa da Pessoa Idosa, com igrejas católicas e evangélicas, nós atendemos e levamos cardiologistas, clínicos, estudantes de medicina para lá, para essas comunidades e nós fazemos atendimentos cardiológicos, com eletrocardiograma, com a consulta com os médicos, em parceria com a Defensoria Pública, que eles têm um projeto da Defensoria. Um consultório ou um núcleo móvel é a ideia, o nosso sonho, vamos relatar aqui, você já vai relatar, vai até durar, Moniquinha. O nosso sonho é termos uma carreta que possa fazer esse trabalho de forma ininterrupta em todo o Estado. Itinerante, ininterrupta, totalmente voluntária em todo o Estado. Exatamente. Onde é a carreta totalmente dotada, equipada, com aparelhos, com tudo. Não temos ainda hoje, estamos trabalhando para isso. Estamos atrás dos parceiros, estamos atrás de parceiros, e com certeza serão sensibilizados a participar. O que imagina, o que é você levar um núcleo hospitalar para... Volante. Volante, para os 102 municípios desse Estado, atendendo aquele que está lá na ponta e que não tem condições, às vezes, de transporte. Ele mora na área rural. Isso significa até o risco. Justamente. A depender da distância. Exatamente. E fazer o trabalho preventivo, sempre... E isso é totalmente voluntário. A paixão com que eles atendem é impressionante. Nós temos outro grande projeto dentro da Cordial, que é o programa, o projeto Coraçãozinho. E aí, nós atendemos as crianças. Nós atendemos... Sobre esse projeto, a gente vai tratar de uma forma mais ampla no próximo bloco. Mas... É a paixão. a paixão. A gente vai tocar e discutir um pouco, a profundo, mas chamando a atenção dentro do que você colocou, a paixão com que cada médico, com que cada enfermeiro, com que cada fisioterapeuta, assistentes sociais, tratam aquelas crianças, é algo de se emocionar de verdade. De verdade. Porque eles têm um carinho, um cuidado, que para a gente que passa e está no corredor e observa, é algo que alimenta a alma. É um cuidado com as crianças e com a família das crianças. E a família das crianças, exatamente. Pois bem. Sobre esse assunto, a gente vai tocar bem amplamente no próximo bloco. Voltamos em um minuto. Até já. Onde está meu título? Todo ano de eleição, rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título está na mão. É só usar o app e-título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto. A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com o documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a justiça eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Coraçãozinho agora. Estamos de volta com o Frente a Frente para o último bloco do programa que hoje recebe Mônica Surulagia, executiva de relacionamento, e Ottoni Veríssimo, que é diretor executivo da Fundação Cordial, o braço social do Hospital do Coração. Nosso assunto se iniciou com a segunda edição do Setembro Vermelho que culmina neste domingo com uma caminhada na Orla de Ponta Verde com o objetivo de ressaltar a importância dos cuidados com o coração. E agora a gente fala sobre os projetos que são desenvolvidos pela Fundação Cordial. Entre eles, esse projeto Coração, projeto Coraçãozinho. Inicialmente, que a gente já iniciou no final do bloco anterior, e hoje se constitui, digamos assim, uma joia para o Hospital do Coração. É isso, Ottoni? É exatamente isso. Todos os projetos do infarto nós já discutimos e o da criança é uma joia. Porque você está lidando com pessoas que não teriam esse tipo de assistência. Você está influenciando e sabendo que o trabalho da toda aquela equipe envolvida, desde a administrativa até a equipe clínica, está influenciando diretamente sobre a vida do próximo, diretamente sobre a vida de uma família, diretamente sobre a vida de uma criança, do futuro do nosso país e do nosso Estado. Então, cada criança que leva para a Casa do Coraçãozinho são histórias lindas, são histórias de vida, de famílias, de luta pela vida que são fantásticas. Então, nós temos hoje no Projeto Coraçãozinho, envolve duas grandes instituições, a Cordial, o Hospital do Coração, que é um projeto hoje financiado pelo governo pelo governo do Estado. E ele é um projeto... E ele constitui... Qual é a dinâmica desse atendimento? Justamente. Então, nós temos lá dois grandes centros de atendimento. Nós temos a Casa do Coraçãozinho, que é a alma do projeto. É uma unidade ambulatorial onde as crianças fazem o diagnóstico, onde nós temos cardiogramas, cardiopediatras, clínicos, atendendo, doutora Maria Goretti, doutora Adriana Cunha, nós temos aí doutora Thalita Quirino, doutora Elisa, doutora Vanessa, doutora Priscila. Então, nós temos... Otônio, só interromper um pouquinho para um destaque que eu acho importantíssimo sempre e que me encanta muito, olha, há pouco mais de cinco anos, a Lagoa só tinha uma pedra, uma cardiopediatra. E há uma carência de pediatra já. Imagine uma especialização em cada um dia. ele conseguiu fazer um repatriamento desses profissionais. Que estavam fora de estado. Que estavam fora do estado. Porque não tinham onde atuar. Não tinham onde atuar. Hoje, veja, a quantidade de profissionais que o Otônio já elencou. E que hoje retornaram, estão dentro desse projeto, coraçãozinho, porque acreditaram nessa proposta, acreditaram que o Estado focou na questão da assistência à primeira infância e, dentre essas assistências à primeira infância, assistência às cardiopatias congênitas. Então, ele é um projeto impactante. Vitorioso. E vitorioso. Então, a Casa do Coraçãozinho é a alma. Porque lá está a unidade ambulatorial, lá está a unidade de diagnóstico e o nosso centro de treinamentos e pesquisas. Ficam tudo nesse complexo que é a Casa do Coraçãozinho. Então, todas as crianças. E tem um detalhe muito interessante nisso, Coreia. Qualquer criança que entra na Casa do Coraçãozinho, ela passa a ser acompanhada do primeiro dia que ela foi lá, se ela necessitar de uma cirurgia, pós-cirúrgica, até a vida adulta dessa criança, ela vai ser acompanhada e monitorada pelos profissionais e pela Casa do Coraçãozinho. Então, ele se torna e ele foge daquela questão simplesmente do serviço por si só. Não. Lá é realmente um comprometimento com a evolução e o bem-estar do paciente. E aquele paciente, ele sabe que ele tem uma referência. Se qualquer intercorrência acontecer, ele sabe a quem dirigir, ele sabe com quem falar, ele sabe a quem recorrer. Que seria a Casa do Coraçãozinho, independente da emergência, encaminhada para o HGE e lá os cardiopediatras também dão todo o suporte. Essa é uma unidade. E a outra unidade que é a terapêutica intervencionista, onde fica a parte da hemodinâmica, a parte da cirurgia cardíaca que fica dentro do hospital do coração. Na parte da alta complexidade. da alta complexidade dentro do hospital. E o mesmo apartamento, onde é atendido qualquer paciente do particular, ficam as nossas crianças do SUS. A mesma equipe que atende o particular é a mesma que atende a criança do SUS. Então, sem absolutamente nenhuma distinção. Pelo contrário, são mais paparicados. eles são encantadores. Ele tem, estava recordando aqui que um colega nosso na área de atendimento, ele conseguiu dar uma forma a um carrinho para que as crianças, eles tinham percebido que as crianças ao sair do apartamento em direção ao bloco cirúrgico, elas ficavam muito tensas. Nós ficamos adultos, imagina uma criança com a participação dos pais, aquela emoção e tal. e ele então doutou esse carrinho, adaptou, foi a Ana Lu, foi a nossa psicóloga. E a psicóloga, então a criança vai conduzindo esse carrinho até a sala de cirurgia. Ou seja, vai dispersando, distensionando. De forma lúdica, distensionando, tanto a família quanto a criança. Tem o cinema no quarto, as crianças têm o cine. E a família? A família está sendo assistida. São pacientes que muitas vezes vêm do interior do estado, não tem nenhum parente na capital. Como é conduzido esse acolhimento? Ela inclusive recebe alimentos. A cordial, ela dá quando... Todo esse suporte familiar é feito pela cordial. Toda essa parte da assistência social, a Cristina faz um trabalho muito bonito, junto com a psicologia coordenada pela Ana Lu, fazem um trabalho muito bonito de acolhimento da família. Tem um acolhimento psicológico, psicoterapeuta, que tem um acolhimento da assistência social. Então, nós cuidamos da criança e da família durante esse processo em que as crianças estejam em procedimento cirúrgico ou mesmo na casa do coraçãozinho. Vocês têm os números de quantas crianças já foram atendidas nesse projeto? Temos, nós temos hoje, hoje, são mais de 250 cirurgias. Na hemodinâmica, na cardiologia intervencionista, são mais de 100 procedimentos realizados. São mais de 5 mil consultas já realizadas dentro da casa do coraçãozinho. Ecocardiogramas, são mais de 600 ecocardiogramas realizados. Então, são números extremamente expressivos. Desculpa, 600 não, mais de 6 mil ecocardiogramas realizados. Então, são números significativos, são números expressivos. Mas o principal, além dos números, é esse acolhimento. Compromisso com acolhimento. É a família se sentir segura. A família saber que coração, e principalmente um coração que vem da cardiopatia congênita, com a malformação, é muito complexo se querendo ou não, risco de morte existe, mas que independente do desfecho, o projeto tem uma essência que é eliminar, eliminar a sensação de desassistência para um pai e para uma mãe, que eu acho que não tem nada mais doloroso para um pai e para uma mãe do que a impotência por não poder assistir seu filho. Então, eliminar a dor da desassistência, eliminar esse sentimento de desassistência é a essência do nosso programa. com humanização, com equipe especializada, técnica e competente, com um trabalho de excelência e uma infraestrutura de excelência que tem o hospital Reconhecido nacionalmente, né? Reconhecido nacionalmente. Hoje, o projeto Coraçãozinho, ele é um projeto que onde ele é apresentado, ele se destaca por toda essa iniciativa, por todo esse modelo implementado hoje dentro do estado de Alagoas. Pois bem, falemos agora sobre o projeto Coração de Estudante. O que vem a ser esse projeto? O Coração de Estudante, ele deriva do Coraçãozinho, está intimamente ligado como se fosse um subprojeto do Coraçãozinho, onde nós buscamos interiorizar a assistência cardiopediátrica em nosso estado. Quando nós vamos às cidades, aos municípios, em parceria com as secretarias de educação e de saúde, onde nós levamos com a equipe de cardiopediatras, de cardiologistas, de pediatras, de enfermeiros, de estudantes de medicina, onde nós vamos e fazemos triagem, uma triagem, através de ausculta, nós fazemos triagem nas escolas, nas redes educacionais de ensino dos municípios. Já fomos a Coruripe, São Coruripe, nós já fomos a Cacimbinhas, já fomos a Marechal Deodoro, e tantos outros municípios no interior do estado. E através dessa triagem, toda e qualquer criança diagnosticada com a ausculta alterada, ela é encaminhada para a Casa do Coraçãozinho. E na Casa do Coraçãozinho ela vai ter o acompanhamento cardiopediátrico, tanto do diagnóstico à terapia necessária. Mônica, a visibilidade que uma empresa tem ao se associar a um projeto como esse, um projeto que está ligado à vida. É incomensurável. Hoje, a importância de estar associada a projetos que faz referência à criança, ao adulto, à saúde, ele realmente tem um impacto muito grande. Eu gostaria de ressaltar aqui dois pontos que eu vejo muito importantes no Hospital do Coração enfatizando o lema, feito para cuidar. Nós temos um coral que ele encanta aos nossos pacientes, aos familiares. O coral já teve a oportunidade de se apresentar em outros lugares. São nossos colaboradores que estão ali naquele momento levando alegria, levando a paz para aquela pessoa que está ali fragilizada e para os seus familiares também. E um outro fato que ocorreu que foi de relevância, uma paciente estava não correspondendo à medicação, ao tratamento, o pessoal ficou muito preocupado e na consulta com ela, a equipe, essa equipe tão diversificada, identificou que ela estava com muita saudade dos cães dela e permitiram levar os cães e essa senhora ficou outra pessoa. É natural. Quer dizer, o hospital abri espaço para esse tipo de coisa, mostrando assim que a nossa preocupação vai além. É o bem-estar. É o bem-estar psicológico, emocional, tudo isso. Eu tenho a informar infelizmente a vocês que o nosso tempo chegou ao fim. Algumas considerações, Antônio, rapidamente, eu senti que você queria falar. Só concluindo e dentro disso nós temos as atividades educacionais dentro do Coração Estudante. Nós fazemos lá e na Cordial de uma forma geral dois grandes projetos. Suporto básico de vida para criança, onde o professor Claudio Soriano faz todo um treinamento para isso com pais, mães e professores. E dentro da Cordial nós temos o HC Vida, onde nós fazemos isso para as comunidades, hotéis, instituições, que são acolhidas também dentro da Cordial. Então é isso, é vida, é amor. Isso é o objetivo da Cordial e do Hospital do Coração. Eu agradeço a vocês por terem prestado esse conhecimento a nós que não sabemos de um trabalho de tamanha importância que é realizado lá no Hospital do Coração. Obrigada e sucesso, mais sucesso e até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você. Música Música Obrigado.